Meu Deus é deitou essa rola aí primeiro E? Ué? Deitou? Deitou pra lá galera, olha Não puxa, é bicho isso? Não, não é, volta lá depois Mas só que não tá errado, não pode Então se bota aí Evidenta aí dos almoçadores É lá, igual que ela olha Igual lá, tá certo Cuidado aí esse ré aí, meu filho Cuidado, hein Queda de ré é caragueiro Não tem nada aí, filho Ou seja, o que é a coisa que dá pra se entender, cara? Vai lá no meu filho Não, vai lá no meu filho Não, vai lá no meu filho Tá, 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 tá Estragando meu Deus, filho Se vai lá no meu filho 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 Tá, tá, tá Desce até lá embaixo Desce até lá embaixo Desce até lá embaixo Se o cara sair pra lá Você quer a vitinha? Denta a bota aqui, ó Ae, vai, vai, vai Ae, Naruto É, tá dando uma zica danada aí, toma cuidado aí Nossa, um repelente aí Basta aqui, ó Vira pública, né? Ô, DJ Você sabe a ver se o japonês entrou no apertamento aqui e o Lula falou pra ele? Gordo, né? Agora vai, 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 vai É, 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 é... É, 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 é